Jânio, o título que Severino Filipe colocou na terça-feira, na segunda-feira mesmo, depois da eleição, depois segunda, não, quarta-feira, na sua matéria Futebol Piauiense Está de Luto, que colocou a taxa preta, pelo que aconteceu a eleição na segunda-feira e principalmente o início da semifinal na quarta-feira, quando não houve. Bom dia, Jânio. Bom dia, Cid, bom dia, Chico, bom dia a todos que estão nos vendo e ouvindo nesse momento. O meu comentário de abertura, Cid, vai ser em cima de uma visita que nós tivemos essa semana, que passou, aqui do Mazinho Patrão, diretor do Ceará Esportivo Clube. E que conversou conosco agora há pouco. Com certeza. E também diretor geral das categorias de base do Ceará e que está aí por todo o Brasil a descobrir talento. Eu digo o seguinte, Cid, ele ficou realmente espantado, porque foi exatamente na sua passagem aqui. Ele estava aqui para assistir o jogo também, para ver. Para ver atleta. E eu te digo bem aqui uma coisa, Cid, né? Se entre a capital Terezina, a capital do Ceará, que é Fortaleza, se nós estamos cerca de 600, 650, 700 quilômetros, de distância, você pode ter certeza de uma coisa. Dos dirigentes, para você só ter uma ideia, em termos de dirigentes, vou fazer um comparativo aqui. Hoje, dos dirigentes do Ceará, do futebol cearense, que estiveram também por momentos difíceis, mas que deram uma volta por cima e hoje estão praticamente, estão nas quatro séries do campeonato nacional. Já dá para dizer, Jean, só te interrompendo, nas cinco séries. Cinco séries. Porque no próximo ano já tem a série E, com certeza, cinco e cearense. Se nós estamos, em termos geograficamente, em quilômetros, 650, 700 quilômetros, em termos de administração esportiva, em termos de dirigentes, nós estamos a anos luz do futebol nacional. Não existe isso. O que aconteceu, nesta semana passada, no futebol do Piauí, mostra o despreparo que têm os nossos dirigentes do futebol do Piauí. Os nossos dirigentes, para mim, deram, neste episódio, um diploma de desconhecimento, passaram um certificado de que não sabem trabalhar, não sabem dirigir o futebol. Não se prejudicaram, prejudicaram os seus clubes, prejudicaram os seus atletas e você pode ter certeza que desses quatro clubes também vai ficar prejudicado aquele que vai se sentir prejudicado por não ter vencido o primeiro turno e estar representando o Piauí na série D. Então, gente, é lamentar acima de tudo. E como o próprio disse o Mazinho, no Piauí ainda acontece esse tipo de decisão? Então, por que esperar que o futebol não esteja na série que está hoje?